Bom dia, o CSA jogou um dia depois do operário. Esse fator do cansaço, do não ter um dia a mais para trabalhar, para se recuperar, pode de alguma forma auxiliar o operário em campo? Bom dia. Eu creio que eles vão chegar um pouco menos recuperados, porque o jogo contra nós aqui amanhã. Mas isso não quer dizer nada que vai entrar lá dentro e vai ser fácil. A gente sabe que vai ser uma guerra, uma batalha, onde a gente tem que estar bem preparado, focado para a gente conseguir a nossa vitória. E Ferreira, embora o operário esteja invicto aqui no Germano Krieger, a gente consegue ainda ouvir algumas vaias da torcida. Como está a confiança do elenco tendo essa certa pressão da torcida? Em casa a gente é muito forte. A gente sabe que a nossa casa é a nossa fortaleza. A gente vem jogando bem, fazendo grandes partidas. A gente sabe que as críticas servem para nos crescer. Porque se não tivesse crítica e se não haver a crítica, não tem o crescimento. Estamos bem confiantes em conta disso. Estamos trabalhando, se entregando, fazendo o máximo para a gente dar o nosso melhor e conseguir fazer o melhor para o operário. Ferreira, pergunta do Dudu Marans, da Rádio Clube. Ferreira, por toda a sua experiência, como você analisa o momento que vive o operário na competição? É claro que a gente vem trabalhando para estar melhor na competição. A gente sabe do que a gente é capaz, a gente sabe do nosso dia a dia, do que esse elenco merece. Estamos trabalhando. Infelizmente, não estamos conseguindo a vitória. Mas em algum momento, em nenhum momento, deixamos de batalhar, de trabalhar, de fazer o melhor pelo clube. Eu creio que é com o trabalho que a gente vai conseguir elevar o clube e deixar onde ele merece. E a segunda pergunta do Dudu, ele pediu para fazer uma análise do jogo de domingo, visto que o adversário vende seis jogos sem perder e está invicto fora de casa. A gente sabe que vai ser uma guerra. Todo jogo é difícil. É uma equipe que é bem treinada, vem bem na competição, mas sabemos do nosso potencial aqui dentro de casa. Temos que seguir mantendo esse ritmo que a gente fez no jogo passado, essa entrega. Eu creio que amanhã vai dar tudo certo e a gente vai conseguir os três pontos. Pergunta do Sebastião Neto, da Rádio Lagoa Dourada. Bom dia, Ferreira, Sebastião Neto, da Rádio Lagoa Dourada. Bem, a gente sabe que essa linha é um campo interno, é uma briga muito sadia, muito positiva. Você, Vinicius Diniz, o índio, o próprio Anderson Silva, que chegou para esta Série C do Campeonato Brasileiro. Uma briga muito positiva, porque os jogadores têm muita qualidade, quem entra ali consegue fazer bem o seu papel. Mas o que a gente escuta muito do torcedor e acompanha os jogos é que o índio e o Vinicius Diniz são jogadores que têm uma saída mais qualificada, vão mais atacar, que se apresentam um pouco mais e você acaba ficando muitas vezes com a função mais complicada, que é a função da marcação ali. Pensando que cada vez mais a gente está vendo isso e é uma expectativa já prevista de que as equipes que enfrentam o Open Air vêm aqui fechadas, jogando por uma bola, jogando por um empate. Como é que você, Ferreira, acha que pode contribuir, pode ter um diferencial para se manter na equipe titular do Open Air vêm aqui fechado? Claro que o Anais muda muito a equipe, já deixou isso com o Flávio várias vezes, mas para todo jogador a sequência como titular é importante para a sua carreira e também para a própria equipe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você, Ferreira, acha que pode ser um diferencial para o Open Air vêm aqui fechado, se mantendo na equipe, quem sabe, entre os titulares, para a partida contra o CSN. O mais importante é isso, né? É uma briga sadia, além dos nomes que ele citou, tem outros nomes também que merecem, creio que tem condições plenas de jogar titular, de ajudar a operária. A gente está trabalhando, independente de quem joga, de quem é titular ou quem não jogue. O mais importante é estar concentrado, focado no trabalho, bem ciente naquilo que tem que fazer quando entrar. Eu creio que todo jogador quer jogar, mas a gente tem que respeitar a decisão do professor, a gente tem um comandante que a gente sabe que é capacitado e ele toma todas as decisões, mas eu creio que quem entrar, independente do nome, vai fazer o melhor, vai tentar fazer pelo menos o melhor para conseguir fazer o que é pedido dentro de campo. Pode começar então com o meu Pedrinho Mel. Pedrinho, bom dia. Você ainda não teve oportunidade como titular ainda na Série C, né? Como que você enxerga essa rotatividade do elenco? Estou muito tranquilo quanto a isso, eu acho que o nosso elenco é muito qualificado, né? Antes de a gente pensar na nossa parte de cada atleta que está jogando, a gente tem que pensar no coletivo, a gente quer uma competição muito qualificada. Mas eu estou tranquilo, sei que o meu momento vai chegar, estou trabalhando para isso e o mais importante é o operário estar indo bem, né? Sendo o Pedrinho, sendo o outro atleta jogando, é o mais importante a gente conseguir os resultados. Pedrinho, você já teve mais uma passagem aqui pelo operário em comparação com a última e com agora, 2023. Você acredita que a cobrança da torcida seja um pouquinho mais dura? É natural isso, né? É natural. Na última passagem, a gente já estava na Série B, né? O clube vem de três ou quatro temporadas na Série B, né? Então é natural que a torcida queira estar lá novamente, é natural que a torcida se acostumou com isso, né? Como o Ferreira falou, eu acredito que tem que ser visto isso de uma forma positiva, de uma forma que faça a gente elevar o nível a cada partida, né? Eu acho que a nossa torcida é uma aliada, não pelo contrário, não é uma pressão negativa. Ter tranquilidade nesse momento, que eu sei que quando os resultados estiverem de acordo com a expectativa nossa e da torcida, tudo isso vai voltar para os trilhos. Pedrinho, pergunta do Dudu da Rádio Clube. Pedrinho, por você conhecer tão bem o operário ferroviário, como você avalia o momento do clube na competição? Não só por conhecer o operário, né? Dependente de qualquer equipe, é um momento de oscilação, né? Que não é um momento que a gente gostaria de estar vivendo, a gente gostaria de estar vivendo um momento diferente, mas é um momento que faz parte de uma temporada, como tantos jogos, né? Mas o mais importante é que a gente não parou de trabalhar, não deixou a desconfiança entrar para dentro do nosso grupo, né? Que isso vai fazer a gente voltar para o momento que a gente gostaria de estar. E ele pede para você também fazer uma análise do jogo de domingo, tendo em vista que o adversário vem de seis jogos invictos, seis jogos sem perder e invictos fora de casa. É mais um jogo difícil, né? Não só por essa retrospectiva, mas também, né? Mas é mais um jogo difícil. A gente tem visto os resultados da Série C, tanto da última rodada quanto da rodada passada, são resultados que mostram que é uma competição que não é muito igual, né? Se o primeiro colocado sai para jogar, perde muitos empates, né? Então a gente sabe que vai ser mais um jogo difícil, mais um jogo que a gente tem que estar com a atenção redobrada, com a concentração redobrada, porque é um adversário qualificado, mas que a gente tem a condição de fazer uma boa partida e ter um bom desempenho contra eles. E o Sebastião Neto também mandou uma pergunta mais ou menos na mesma linha da pergunta da Noda, da segunda pergunta da Noda. Bom dia, Pedrinho. Sebastião Neto, a Noda Valorada. Pedrinho, você é um jogador que a gente conhece muito bem, sabe que passou por diversos momentos aqui no Alpera de Cui, há momentos especiais de trabalhadores e várias conquistas, um momento que também não foi muito legado, uma cobrança muito forte, um time não tem dia. E o que a gente percebe, e claro, podemos estar errado no nosso entendimento, é que algumas situações envolvendo a cobrança da torcida, elas, pelo menos na visão dos jogadores e da comissão técnica, elas parecem um tanto quanto proporcionais, um tanto quanto exageradas, talvez reflexo do rebaixamento do passado, enfim. Eu queria que você falasse, como é que você enxerga isso? Você acha que essa cobrança, esse cenário muitas vezes, de atrito ali entre os jogadores e a torcida, no final do jogo, você tem que intervá-lo também, ela está normal, o padrão que você conhece, o jogador ferroviário, ela está acima, ela está abaixo, a gente queria ouvir você, porque você é um jogador que realmente conhece muito o clube, vive muito o clube, e com certeza conversa também com jogadores que estão a menos tempo aqui, no elenco do operário, ficou bom, né? Olha, eu acredito que ela está de acordo com o que é o Operário, o Operário é um clube que estava figurando na Série B, acredito que a torcida se acostuma com isso, então a expectativa da torcida, no momento que a gente entrou na Série C, é que seria uma viagem um pouco mais tranquila para voltar para a Série B, mas a gente sabe que cada competição é única, a gente não pode entrar numa competição achando que vai ser tranquila, acho que o mais importante é a gente terminar a competição com o objetivo cumprido, e a gente está trabalhando e lutando para isso, se a jornada vai ser tranquila, fácil, difícil, é o dia a dia que vai nos mostrar, é jogo a jogo, e eu acho que não, eu acho que a torcida é a nossa aliada, não vejo dessa forma de a gente achar que a torcida está jogando contra, muito pelo contrário, a torcida apoiou o jogo inteiro, no primeiro, último jogo, com certeza, não era o resultado que nós, atletas, comissão, queríamos, e muito menos a torcida, então, acredito que quando voltar a expectativa nossa da torcida a ficar de uma forma igual, vai estar tudo tranquilo.